Salve galera, esteroide aqui na área com mais um vídeo trazendo DayZ pra vocês Tô aí num castelo perto de, acho que Conhebin se não me engano, com biobo E vou continuar trazendo vídeo de DayZ, colocando uma treta, um raid ou alguma coisa do tipo Pra tá trazendo entretenimento pro canal E focando um pouco também em DayZ, que é um jogo bom Aí eu já estava em Staroy, perto da delegacia e encontrei esse barril aí no meio do arbusto Eu tava descendo ali, eu escutei tiros, eu passei ali na base militar, lá em cima Aí eu tava descendo, já tava tudo luteado, lá não tinha muita coisa E eu vi tiros na cidade, desci e encontrei esse barril aí escondido Tinha a carne aí, mas eu não peguei Tinha uns pentes aí, a 12 tava carregada, porém Eu deixei ela aí, porque caso eu morresse eu poderia voltar Nenhuma treta e voltar já com armamento básico Aí a delegacia, essa delegacia já é em outro lugar Não estava mais lá em Staroy E essa delegacia, se não me engano é Nova Cyborg Tem Nova Cyborg e StarCyborg StarCyborg e Nova Cyborg, que já é mais perto do aeroporto E aí eu estava perto de... eu estava em StarCyborg, se eu não me engano E ali perto daquele celeiro, não sei se dá pra ver Tem um cara que passou ali E ele veio de encontro comigo e correu Eu não sabia se ele estava armado, porque eu vi ele com a arma nas costas Não sabia se ele tinha munição ou não Então eu fiquei vendo ele vir Ah lá, ele passou ali, ó Aí eu procurei acertar ele, só que a árvore atrapalhou bastante E ele correu Correu e sumiu, eu achei que ele tinha ido embora Só que ele entrou dentro da casa lá Não dava mais pra mim ver ele Eu procurei ele pra ver se ele estava pelo chão dando o contorno Mas ele não estava, ele tinha sumido Aí que eu fui ver que ele estava dentro da casa Viu a movimentação lá pela janela Aí que eu notei que ele estava dentro da casa ali Ele estava de calça vermelha, se eu não me engano O que eu fiz foi correr pra delegacia Pegar um high ground Ficar mais alto que ele E ter mais visão Aí vocês já vão ver ele se movimentando lá dentro da casa Ele correu por baixo, ele saiu, estava de calça vermelha Tá com a arma na mão Eu acho que era uma M4 Só que ele acho que provavelmente ele dropou esta arma Porque quando ele estava do outro lado lá Ele já não estava mais com ela na mão Ele entrou no mercado E veio fazendo o contorno pra tentar pegar minhas costas Só que eu já tinha visto ele E fui só acompanhando e deixando o que ele ia fazer Ele ficou escondido ali na moita Atrás de uma arvinha lá Pra trás do mercado Ele está ali ainda Olha lá, ele está dando a volta Entrando atrás daquela árvore seca gigante ali Ele estava ali, ó Dentro atrás daquela árvore E ele correu e eu não vi ele chegando E ele começou a subir na delegacia Ele veio a mil de mim Eu achei que ele estava totalmente armado Porque ele parece que está com a M4 na mão E outra arma nas costas Só que ele acho que ele dropou esta arma lá pra trás Ele está subindo Levou o primeiro Levou o segundo E aí eu me perdi na hora de pegar A metralhadora Me pegando a bandagem A minha alavanca fica puxando Então ela dificulta bastante na minha Hora de pegar a arma E aí eu me perdi na hora de pegar Menos um Ele caiu Pegou dentro da parede E não estava conseguindo pegar os itens dele Ver se ele tinha itens A sorte de que eu tinha uma faca E começou um tiroteio pro outro lado Só que eu fui lá e não achei ninguém Nesse vídeo não está mostrando O vídeo ficou um pouco curto até Que eu não achei mais nada Fiquei horas e horas Quase o dia todo Caçando treta e não achei nada Aí eu mudei até de servidor Estou em outro servidor Fazendo uns testes Pra ver se eu acho alguma coisa Mas é isso aí Que eu queria estar trazendo pra vocês Se inscreve no canal Curte, comente e compartilhe o vídeo Valeu e falou Tchau Tchau